E aí caveiras, nice shot na área pessoal com mais um top 5 jogadas do Warface Brasil pra vocês. Jana que é nóis, Ritz aqui com vocês também e bora lá ver quem são os mitos de hoje galerinha. Ali vai retirar, retorou na caixa. Reta naquela caixa lá do seu lado. Cala a boca. Correu! Escolha morreu, gol do Fluminense. Costa! Guedes a round green no campeão dos libertadores. Não, 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 não. Já morreu, já perdeu. Bó, azul! Do outro lado, do outro lado. E aí, lascou. Uh, tá bom. No, 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 no! Listeu! Parou, papelão, papelão, papelão! Erruuuu! Meu, P.A. Tem mais? Ah mano, ajuda velho Eu morri pro cara 0 barra 11 Puta que pariu Onde o cara tava? Bomba plantada Não sei, até não sei É... Tá praticamente tudo conta Tá tudo conta? Tá tudo conta Ah, vamos olhar pro lado lá A gente pode sair, né? Pegar um giro aqui, né? Pegar um giro aqui Tem no fundo do botão, não é? Isso Tem mais Boa 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 O que é isso? O que é isso? Pode vir, pô. Participe do Top 5 você também, basta enviar suas jogadas para a fanpage do clã Fantasy Def no Facebook. E é isso aí galera, este foi mais um Top 5 do canal Fantasy Def. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos sigam em nossas redes sociais e até a próxima. Valeu!